Rodrigues considerou hoje que a Cplp deve assumir um discurso oficial de defesa dos direitos humanos, da preparação de poderes e da democracia dentro da comunidade. Esta manhã o líder da Casa Parlamentar Portuguesa teve um encontro com o chefe do governo. O encontro durou cerca de 50 minutos, tempo suficiente para as duas entidades dissertarem sobre alguns aspectos da cooperação e do processo de desenvolvimento dos dois países, mas sobretudo para falarem do papel que Cabo Verde passará a desempenhar a partir de julho próximo, quando assumir a presidência da Cplp. Falamos da Cplp, nomeadamente a cimeira que vai haver em julho, onde Cabo Verde vai assumir a presidência e também a preparação da cimeira parlamentar da Cplp, tendo em conta a nossa presidência, mas a necessidade de uma agenda muito forte, que é a nível governamental, dos chefes de Estado e a nível dos parlamentos. Ficamos ainda mais inteirados dos progressos económicos que Cabo Verde está neste momento a fazer, do papel importantíssimo que Cabo Verde vai ter a partir do momento em que passa a ter a presidência da Cplp, num contexto em que, como se sabe, existem dificuldades em vários países da Cplp, em que o papel de Cabo Verde e o papel de Portugal podem ser importantes para impulsionar e para dar um novo fogo à Cplp. Sem mencionar nomes, Ferro Rodrigues destacou a necessidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa uniformizar o discurso em defesa da democracia e das liberdades, para se ultrapassarem os problemas em que vivem alguns países membros. A Cplp deve ter um discurso político e oficial de defesa dos direitos humanos, de defesa da separação de poderes, de defesa da democracia, exatamente porque há problemas, a importância dos países que respeitam todos estes valores, que são valores fundadores da Cplp, é muito importante para o futuro. E num mundo em que há situações tão graves, não apenas em África, mas noutras áreas globais, de Oriente até o Ocidente, é muito importante que organizações como esta favoreçam, mesmo que sejam neste momento em contracorrente, questões como a liberdade, como a liberdade de imprensa, como a separação de poderes entre o executivo e o judicial. Indagado se se referia à situação concreta da Guiné Equatorial ou da Guiné-Bissau, o Presidente do Parlamento Português fala em retrocessos e maus modelos que precisam ser combatidos. Não estivemos a falar especificamente deste ou daquele país, mas sim da preocupação que existe em relação a um ambiente de fundo, que é um ambiente negativo, que é um ambiente de retrocesso, é um ambiente em que em vários países os maus modelos, como por exemplo as presidências sem fim, passam a estar na ordem do dia como se fosse uma situação normal. Tudo isso tem que ser combatido, tem que ser combatido com os nossos valores, com os valores da liberdade, da democracia e dos direitos humanos. E é isso que é fundamental ser feito nos países que se situa e em todos os outros.